525 da arpa, grandioso és tu e o corinho de fogo, sua vitória vai dar o que falar, amém? Amém! O céu todo exelado, me vem falar da tua perfeição, então me calma, canta-te Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Hoje meu Deus vai te tirar de Lodebar, terra do esquecimento não é para ti, recebe-lhe quem crê, amém? Aleluia! Sua vitória vai dar o que falar, mas é necessário tu sair de Lodebar, sai, sai, sai de Lodebar, sai, sai, sai de Lodebar, sai, sai de Lodebar, sai, sai, sai de Lodebar. Tira tudo, deixa isso, cansa, sai, 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 sai de Lodebar, sai, sai, sai de Lodebar, sai de Lodebar. Sobre a tua cabeça, recebe aí, amém? Olhos de Alegria vai dar o que falar, amém? Para te renovar, amém, amém? Amém. É necessário tu sair de Ollevão 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 Eu sou o padrão que faço No meio da igreja No meio da noite Eu faço, eu faço Tudo outra vez Raul, são que descem Começam a celebrar Filadela Miguel e seus anjos venceram O dragão e seus anjos Não foram mais achados no céu Portanto exultem Futuros habitantes do céu Amém Mas ai dos da terra e o mar Porque o diabo desceu e tem grande ira Sabendo que pouco tempo lhe resta Diz o Senhor Eu sou o Senhor que renova e faz Novas todas as coisas Enquanto você me adora Eu faço o impossível Amém Eu preparo de camarote a tua vitória Na presença dos teus Me custou no camarote E eles lá de baixo Enxergando a tua vitória Só sai, 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 sai o meu Deus te exaltar O anonimato e o meu Deus vai te arrancar Sai de Lonevá, sai sai, sai de Lonevá, sai sai, sai de Lonevá, o de meu Deus vai te tirar, sai de Lonevá. Sai de Lonevá, sai sai, sai de Lonevá, meu exceção de sair de Lonevá. Sai da terra do esquecimento, deixa, deixa, quem quis ficar lá, que permaneça. É necessário tu sair de Lonevá, sai de Lonevá, o de meu Deus vai te tirar, sai de Lonevá. O Senhor quer batizar com fogo aqui, o Senhor quer batizar com fogo para a pregação. Tu tá com medo, fala, porque é pra indicação do corpo. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Deus, como eu acho, é pra indicação do corpo. Nós temos que fazer o que a sua ameaça de novo, nós temos que fazer o renovo missionário, eu tenho missão, eu acho que fazer, pode dizer assim, pode dizer que vem de mim, é um curso maravilhoso, que vem pra ti, vai te dar muito aqui nessa obra. Eu, o que a maixão merece, eu te raro, vai ser maluco. É necessário Tu saia de proteger Nele temos o sim e o amém Só nele Jesus Ele já está Grandioso és tu Grandioso Aplausos Aplausos